Oi amores, bom dia meus amores, olha que maravilha, uma casquinha de melancia aqui na pia, uma plantinha linda Passando aqui meus amores para te mostrar que hoje eu vou fazer um frango assado Para a gente comer na panela de pressão e quando ele estiver pronto eu volto E também vou fazer um arrozinho no alho e no óleo, tá bom? Um arroz aqui recheado, quando estiver pronto eu volto Ignore aí os cachorros latindo, quando eles verem gente fica assim, tá bom meus amores até mais ver Aqui amores, já limpei o frango, já está limpinho, lavei com bem vinale Porque para o lado de frango eu sou nojenta Aí eu lavei com bem vinagre Agora eu vou temperar no alho, no sal, no cominho E no corante, né? Botei ele aqui para tomar um gostinho Para daqui a pouco pegar o rango Deixa eu te mostrar o arroz Eu vou botar a câmera muito perto não, cada quentura Aí já está cozinhando aí o arrozinho Daqui a pouco eu volto, tá bom? Aí meus amores, o franguinho aí assado Bem recheado aí para assar Vou assar agora meus amores Quando estiver pronto eu volto e mostro para vocês, tá bom? O óleo quente, tá vendo? Tchau Oi amores, me disse a vocês que eu ia voltar para finalizar e mostrar aqui o arroz O arroz já está pronto, está uma delícia E aqui é o frango na panela de pressão Tá vendo? O frango na panela de pressão é uma delícia Vamos almoçar? E aqui é um pouquinho de feijão, né? Que sobrou, meu esposo hoje não quer feijão Aí eu vou, estou esquentando para eu almoçar E aqui hoje ele disse que vai comer o macarrão Macarrão de ontem Hoje é que a comida é Um T com O G Que significa francesa Brincadeira, viu meus amores? Tchau, beijo Um bom dia para vocês Espero que goste Tá bom? Não esqueça de dar o seu joinha Ativar o sininho Opção todas Tá bom, meus amores? Um grande abraço Um feliz ano novo para todos vocês Tchau, beijo